Olá pessoal, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês, aqui são 100 notas de 200 reais, vou deixar bem pertinho para vocês verem, aqui o selo do Banco do Brasil, como elas chegam no banco, está vendo? Deixa eu chegar bem pertinho aqui, para vocês verem, conferido, embalado, personalmente, pelo Casa da Moeda do Brasil, está vendo? Então, aqui vem com a fitinha, e deixa eu virar para vocês, aqui ela está literalmente em série, bonitinha, ela vai, aqui é 00, 299, 298, então ela segue de 300 até aqui na última série, 201. Ou melhor, ela vem de 201 até 300. Então, aqui é um pacotinho de notas de 2 reais, zerada, essas notas aqui, além de ser zerada, elas são flor de cunho, todas as 100 notas em flor de cunho. Porque assim, foi pouquíssimas pessoas que pegou nela, mas não abriu, então, elas estão todas na sequência. Deixa eu virar desse lado aqui, para vocês verem melhor, se eu pegar aqui, vocês vão ver, todas na sequência. É até bonito de se ver, um pacotinho assim, novinho, novinho, de nota de 2 reais. Então, totalmente, tudo sequenciado aí, novinhas, novinhas. Então, foi uma nota aí que chegou no banco, e foi colocada para a circulação, que era para ter dado para a população, e ficou essa daqui, né? Para, que não foi dada de troco. Então, para vocês verem aí. Então, isso aqui também, para quem é colecionador, tem pessoas que gostam de deixar assim, para colecionar. Se tiver algum colecionador interessado em comprar, também está aqui a venda. Só deixar os comentários aí no vídeo, que dá para a gente efetuar a venda desse pacotinho de notas de 2 reais. São 100 notas em série e flor de cunho. Novinha, zeradinha, com o selo da Casa da Moeda Central aí, do Banco do Brasil. Certo, pessoal? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, e para vocês ficarem sempre aí, antenados dos novos vídeos e nossos novos temas. Que o tema de hoje aí, ó, notas de 2 reais, flor de cunho, zeradinhas, toda em sequência. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.